Ministra Carmen, vamos voltar então a julgar o agravo regimental na impugnação ao valor da causa na ação civil originária 664 já pregoada. Senhor Presidente, senhores ministros, esses agravos regimentais foram interpostos na impugnação do valor da causa na ação civil originária 664. Eles são interpostos pelo Estado do Rio e pela União. Em 26 de março de 2003, ainda a relatora ministra Helen Grace, a União impugnou o valor de mil reais atribuído pelo Estado do Rio à ação civil originária 664. Essa ação trata de um contrato e a fixação do valor tinha sido na petição inicial pelo Estado do Rio, considerando o valor total do contrato, mas apenas algumas cláusulas é que são impugnadas. Então, sustentou-se que as cláusulas contratuais que o Estado-membro objetivava impugnar importariam na anulação de negócios jurídicos celebrados, o que implicariam em atribuir o valor da causa em R$ 19.462.464.409,65. Ainda em 2005, em resposta à impugnação, portanto, sob a relatoria da ministra Helen Grace, o Estado do Rio argumentou que não seria razoável atribuir à causa o valor correspondente à soma dos contratos, porque o questionamento era apenas de algumas cláusulas, e alegou ainda a impossibilidade de se aferir nos valores proporcionais decorrentes da exclusão de algumas cláusulas do contrato, o que somente seria possível no momento da liquidação de sentença, pelo que, então, tinha sido atribuído o valor simbólico de R$ 1.000. Eu provi, em parte, a impugnação da União e fixei o valor da causa na ação civil originária em R$ 85.921.597,23, aplicando o artigo 259, inciso 5 do Código de Processo Civil, segundo o qual o que se discute na ação principal é apenas um objeto, algumas cláusulas contratuais, não o valor de todos esses contratos. E, contra essa decisão, o Estado do Rio e a União interpuseram esses agravos regimentais, o Estado do Rio insistindo na tese atinente à possibilidade de atribuir valor simbólico à causa de R$ 1.000,00, que a adoção do critério de proveito econômico não seria possível, porque a ação seria declaratória. A União, por sua vez, reitera o argumento da aplicabilidade do artigo 259, inciso 5, do Código de Processo Civil, e alega que na ação cautelar o Estado agravante pretendia impedir o bloqueio de aproximadamente R$ 86 mil, montante que foi arbitrado como valor da causa pela decisão agravada. Asevera que a forma de garantia fixada foi elemento determinante para que o contrato fosse firmado e, portanto, ambos pedem o provimento dos seus agravos. Eu estou, senhor presidente, senhor desministro, negando o provimento aos dois agravos. Nos presentes agravos, os agravantes limitaram-se, primeiro, a reiterar argumentos expostos na peça inicial. Então, não infirmaram as razões que levaram àquela fixação e não apresentaram qualquer justificativa jurídica suficiente para alterar os fundamentos amplamente expostos na decisão agravada. Não lograram êxito em firmar o fundamento segundo o qual, se, por um lado, não se justifica a fixação do valor da causa em R$ 19 bilhões, como pretende a União, porque o Estado do Rio se insurge apenas contra algumas cláusulas que estabelecem garantias de retenção e compensação de créditos, de outra parte, também é certo que não se pode atribuir o valor de apenas R$ 1 mil. A desproporção entre o que pretende o Estado autora, o valor que discute a ação e que decorre da cláusula questionada, é desproporcional, razão pela qual, com base na jurisprudência, o Supremo firmou o entendimento de que a decisão agravada deve ser mantida, quando o agravante não traz novos argumentos para afastar as razões expendidas na decisão questionada. Além disso, esse inconformismo aqui tem sido sistemático, manifestado em outros recursos, carentes de fundamento e que não levam absolutamente a alterar a compreensão da questão posta em debate, o que configuraria até mesmo uma certa abusividade na utilização dessa via recursal. Na espécie, tem-se, portanto, o cumprimento da forma posta na lei processual, recursos como este, portanto, sem infirmar as razões, não levam ao repensamento da questão e, portanto, senhor presidente, eu estou mantendo a decisão agravada pelos seus fundamentos e votando no sentido de negar provimento aos agravos regimentais, mantida, portanto, a decisão, no sentido de que o valor da causa é aquele que corresponde ao valor das cláusulas que estavam sendo questionadas. Pois não. Boa Excelência assenta no seu voto que esse valor é o que mais se aproxima do benefício econômico pretendido pelo Estado do Rio de Janeiro nesta ação originária. Porque ela não questiona todos os contratos. Há divergência? Há divergência? Pois não. Então, com a excelência, com a palavra. Presidente, não estamos aqui a discutir o valor da causa considerado processo a envolver menos afortunados a envolver cidadãos comuns, a envolver pessoas jurídicas de direito privado. Estamos a nos defrontar com um questionamento alusivo a uma ação cível originária em que o Estado do Rio de Janeiro se contrapõe presente contrato firmado de refinanciamento da dívida se contrapõe a esse mesmo contrato. Conforme ressaltado pela União, o contrato envolve um valor de R$ 19.462.464.409,65, sendo certo que temos uma cultura que implica e revela o inadimplemento dos Estados da Federação nesses casos de refinanciamento da dívida existente. Tanto assim que veio a balia um preceito cogitando de vinculação de receitas para a liquidação do débito. O que fez o Estado do Rio de Janeiro quando apresentou essa ação que será julgada pelo Supremo e que, a meu ver, não deveria ter sido sequer proposta, simplesmente apontou na inicial um valor simbólico, um valor simplório, tendo em conta o objeto do conflito de interesse, ou seja, o valor de R$ 1.000. Ressalta a União que, do valor primitivo de R$ 19.462.464.409,65, o Estado adimpliu, se adimpliu, apenas 10%. E, sim, surge quanto a garantias previstas no próprio ajuste que visam realmente a satisfação do que devido presente o refinanciamento implementado pela União. É certo que houve o ajuizamento, houve o ajuizamento de uma cautelar, uma cautelar visando afastar bloqueio. E, àquela altura, o bloqueio verificado não apresentava esse valor, mas o valor de R$ 85.921.597,23. Mas acontece que não estamos aqui a discutir o valor da causa quanto a cautelar. Nós estamos a versar o valor da causa considerada a ação dita principal, ou seja, a ação cível originária, atacando esse ajuste e atacando esse ajuste a partir das garantias assentadas, inclusive a da retenção, no caso de na deplemento, que tem um alcance bem maior. Vem-nos do Código de Processo Civil e, repito, que a legislação instrumental encerra liberdade em sentido maior, saber o que pode ou não ocorrer na tramitação de uma ação que, a toda causa, será atribuído um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediato. E essa tem. No que se visa afastar, repito, garantias para que não ocorra um verdadeiro calote oficial por parte do Estado do Rio de Janeiro, é fixado o valor aleatoriamente quando se verifica na questão um conteúdo econômico? Não. Dispõe o artigo 259 do Código de Processo Civil que o valor da causa constará sempre da petição inicial e será, e será, inciso quinto, quando o litígio tiver por objeto a existência, a validade, e aqui se questiona a validade da garantia, cumprimento, se questiona o cumprimento do contrato, modificação ou rescisão de negócio jurídico, o valor do contrato está em bom português, está em bom vernáculo. Logo, não vejo como se possa partir para a consideração do conteúdo econômico versado na cautelar, que visou apenas afastar bloqueio de certas importâncias, desprezando-se o âmago do que controvertido na própria ação cível originária. A menção, a precedente da lavra do saudoso ministro e mestre Assis Toledo, em que a corte, reconheço que há precedentes para todos os gostos da própria corte a um outro, temperando a regra do 259, inciso quinto do Código de Processo Civil, em que se apontou a necessidade de controvertido o contrato, muito embora controvertido a considerado o aspecto desse mesmo contrato, ter-se na inicial lançado como valor da causa o valor do contrato. Por isso, eu peço vênia à relatora para prover o recurso da União e, por consequência, declaro prejudicado o recurso interposto pelo Estado do Rio de Janeiro. Como voto? Indago se há mais alguma divergência. Em não havendo, proclamo o resultado. Negaram o provimento a ambos os agravos, vencido o ministro Marco Aurélio, que provia o recurso da União e dava por prejudicado o recurso do Estado do Rio de Janeiro.